O governo da Austrália continua a autorização dos trabalhadores de passaporte mate. O serviço da Austrália. Diretor Nacional Externo do Emprego, Secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, Filomeno Suárez Ateten, trabalhadores de passaporte mate, retancarimbos e Ministérios de Justiça, baseado acordo de estabeleção entre Rairoa. E informa o trabalhador de passaporte mate, se já arranca para a Austrália, tem que ir em processo de termina. Duração de tempo na ramada e tem o passaporte, quando ir a uma, se já tiver tratamento de passaporte para estabelecer a mais beleta, é a oportunidade da Austrália. Né reforça, horas negu, o governo Timor-Leste na Austrália, ir a uma coordenação DIEC, o de Haruka, trabalhador Timor-Ruan, barralo serviço, ir a Austrália. A coordenação do Ministério da Justiça continua lá, liga o processo de trabalho, por exemplo, do Ministério da Justiça, a responsabilidade do passaporte e a responsabilidade da demanda, para estabelecer a jovens, e a gente comunica, para estabelecer a jovens, para estabelecer a oportunidade. Então, oportunidade de emprego para a Ilhore, é importante, temporariamente a demanda, mas a gente não vai ver, e o processo de administração do Ministério da Justiça interligado com o Ministério da Justiça, a gente precisa coordena para que a gente facilita a processão, mas a gente não vai ver, para que a gente tenha atendido a jovens. Tua idadeus, trabalhador Timor-Ruan, nain atos ida sanulo, mag-orasne, nia pasaporte mate. Domingos da Costa, Lidia Martins, BAIR TTL. Hai, telespectadores, a tuha dan informação aktuais, no factuais, que talua inscriva, no hanenhan buta notificação, ou de for comentário. Não vai ter tudo, não vai ter tudo, não vai ter tudo.